Música Olá, muito bom dia pra você que a partir de agora se liga com a gente em mais uma edição do programa da comunidade São 10 horas e 53 minutos ao vivo dos estúdios da TV em Tempo para Parintins pelo canal 22 Tefé, canal 28, Coari, canal 25, Manaus e região metropolitana pelo canal 10 Começa mais uma edição do programa que tem a cara da sua comunidade Que tem a sua participação direta pelos nossos telefones Eles já estão na tela para a sua participação Ligue, participe, denuncie, interaja conosco por meio do nosso número do WhatsApp 981 16 35 29 Agora só está começando hoje a sexta-feira 17 de julho de 2015 Seja muito bem-vindo a participar com a gente Você que acorda cedinho e que nesse momento está aí já se preparando para o almoço A dona de casa que nesse período de férias está com a criançada toda reunida Sentindo aquele cheirinho especial de feijão caseiro Tem coisa melhor do que isso, hein? O diretor está ali pensando Ai, que delícia Se estivesse em casa o diretor comeria o que hoje, nesta sexta-feira? É Estrogonofe O diretor comeria estrogonofe nessa sexta-feira E eu estou lhe perguntando isso porque eu quero saber o que tem para o almoço hoje aí na sua casa O que está preparando aí para esse almoço bacana de sexta-feira Que eu tenho certeza é um almoço sempre muito especial Almoço em família Quero saber o que você vai almoçar, o que você está preparando Manda para a gente aquela foto bacana do prato, da panela, do fogão, da cozinha Envia para o nosso número do WhatsApp Que hoje a gente vai mostrar tudinho aqui na tela Vem cá, Carlinhos A gente vai colocar aqui na tela hoje o que vai ter para o almoço Eu já faço o desafio para o meu amigo Geraldo Fazer uma foto lá no mercado municipal Adolfo, Lisboa, da cozinha dele E mandar aquela foto bacana do Bodó Que eu sei que já está no sal Tem que colocar no sal que é para fazer aquela calda Aquela caldeirada bacana O Cristiano Loureiro disse que hoje vai almoçar feijoada Vai almoçar feijoada Vai levar o Eduardo Asfora para comer feijoada O Gesiel vai comer o que? Gesiel Mas quando que tu só come sanduíche? Olha aí O que é que tu vai comer hoje, rapaz? Tem sanduíche de tambaqui já? Não sei, mas... Tu só come sanduíche Ele ficou sem jeito, ele achava que eu não via para... Eu não mandei tu vir para a câmera Eu veio para a câmera, agora participa do programa E agora? Agora eu vou... depois eu vou ter que almoçar E quem que tu vai levar para o almoço hoje? Hoje eu vou dar um almoço É porque geralmente tu leva umas 5 ou 6 pessoas no teu carro Eduardo está falando que tu não leva mais ninguém Nunca mais deu carona, a gasolina está cara Mas também ele só quer ir para o Manauara Shopping, não é isso? As tela vista, baby Sanduíche também Sanduíche também Está todo mundo comendo sanduíche É brincadeira O que você está comendo aí na sua casa? O que você está preparando para o almoço? A gente sempre recebe aqui do interior também Pessoal de Parintins que adora aquele bodô assado Alô, você que está aí no Mercado Municipal de Parintins Preparando aquele mafará, aquele bodô Oh, coisa boa Mas também tem a comida tradicional Tem aquela carne assada de panela Eu lembro muito bem que nesse horário Eu entrava ali no Mercado Municipal de Parintins A panela de pressão estava fazendo aquele tradicional chico-chico, sabe? Só chiando E aquele aroma maravilhoso Você que está nos assistindo em Parintins Obrigado pela audiência Mande também a sua fotografia pelo nosso número do WhatsApp Enfim Você de toda a cidade a partir de agora Participa com a gente mostrando o que tem para o almoço Você que está nas comunidades rurais do Careiro e da Várzea Alô, Careiro Castanho, Manaquiri Você que está em Iranduba, no Cacau Pereira Na sede do município No Cidade Nova, no Graça Lopes Envia para a gente a foto Que ao longo do programa, como é sexta-feira A gente vai mostrar em detalhes O que tem para o almoço das comunidades 10 horas e 56 minutos Agora impresso desde cedo nas bancas Mostra aí, Gesiel Agora impresso não traz sanduíche na primeira página, né? Infelizmente, a gente traz, lamentavelmente, informações Que dão conta de muita violência pela capital Dentre as manchetes, está aí em destaque Aqui conta a história de um duplo homicídio, na verdade Que começou com uma tentativa de assalto Só que os dois assaltantes acabaram sendo surpreendidos Por um cliente que se diz ser um policial militar Mas não há confirmação dessa informação E que acabou matando os dois a tiro É o destaque da página 5 Lamentável esse destaque da página 5 Página de polícia Do nosso agora impresso Que além de tudo isso, traz oportunidades de negócio As informações da capital do interior Além, é claro, das informações do esporte Como aqui, por exemplo, o Tricolor avalia A oferta do Orlando City por ganso Eu não sei se isso vale, né? Eu não sei se vale O Eduardo Asfora está falando aí que vale Eu não sei bem, porque eu não acompanho o Tricolor Mas aqui tem um outro destaque Dizendo assim, que o Vasco está otimista Para o Clássico contra o Flusão Mas tem que estar otimista, vai estar pessimista Me diga uma coisa Vai entrar no jogo já com a ideia de que perdeu? Não pode, né? Eita, eita, seu Ricardinho Além disso, você encontra aqui A sessão dos classificados Tem um monte aqui de informação de novela Aquelas fofocas que o pessoal gosta de antecipar, né? Para quando assistir Aí pronto Meu querido Ricardinho Qual que é o seu signo? Para eu ler aqui o seu horóscopo Me fale aí Qual que é? Hã? É virgem Olha, então Para você de virgem como o Ricardinho Se você se prender aos seus valores Você terá o melhor dia de todos Não dê ouvidos a ninguém Uma vida equilibrada está ao seu alcance Pense antes de agir as coisas Isso funciona Rapaz, eu acho que eu já ouvi isso antes Será que copiaram e colaram? Eu acho que eu já ouvi isso antes Agora impresso sempre nas bancas Desde cedo por apenas 50 centavos Você fica sempre muito bem informado Essa é a edição de número 1152 Terceiro ano do Agora Impresso Aliás, vou aproveitar e mandar um abraço especial Para a equipe do Agora Impresso Está sempre ligada com a gente Lá na redação Acompanhando o programa agora O programa da sua comunidade Coloca na tela classeemtempo.com.br Também é uma oportunidade Que o nosso telespectador tem De se desfazer daquele imóvel Daquele bem que não está mais servindo Para muita coisa Só acumulando espaço em casa Entra rapidinho aí Utiliza seu celular, tablet Seu computador pessoal Digita lá no browser www.classetempo.com.br Você consegue vender móveis, veículos Consegue ter acesso a emprego Fazer o seu classificado Está precisando de emprego Tem uma oferta boa de serviço Coloca lá, faz o seu anúncio Sou pedreiro Tenho 54 anos Sou competente Chego cedo no trabalho Quem quiser Aí o meu serviço Dá para fazer isso também Dá ainda Para colocar em destaque É só acessar o classetempo.com.br Pode ter certeza Você vai fazer um excelente negócio Além disso Você acompanha as principais informações Da capital do interior Do Brasil e do mundo Acessando o nosso portal de notícias www.entempo.com.br Coloca no navegador Em página cheia aí Para o nosso telespectador Acompanhar Cristiano Loureiro Olha aí Nosso portal Em Tempo Traz ali Na sessão de destaques Essa informação Que daqui a pouco A gente vai trazer em detalhes Aqui no programa agora Que é o projeto Amazônia Conectada Que foi lançado ontem Que conta com o apoio do exército Para levar fibra ótica Por meio dos nossos rios Aos municípios do interior do Amazonas Estão entre as prioridades A calha do Alto Rio Negro E também do Alto Solimões Isso é muito bacana Porque vai acabar aí Que a gente espera que acabe realmente Com esse problema de comunicação Da capital com o interior Além de tudo isso Vai levar a internet banda larga Para os municípios do interior Que vão poder acessar Mais facilmente O nosso portal de notícias Em especial A nossa sessão de vídeos Com a internet banda larga Dá para assistir as reportagens Que a gente exibiu No Jornal em Tempo E que exibe aqui No programa agora de hoje www.emtempo.com.br Já acessou ou não acessou Então dá tempo Aliás Nessa época Dá para fazer as duas coisas Ao mesmo tempo Tem um pessoal aqui na TV Que tem celular Que tem TV Aí ele assiste um pouquinho De TV no celular Depois dá um appzinho ali Entra no Zap Zap Confere as principais fofocas Do Zap Zap Tudo isso ao mesmo tempo Só não pode fazer Enquanto está dirigindo Do meu amigo aí Se você fizer isso Vai se ver com o meu amigo Carlinhos Que está ali Daqui a pouco Também participa do programa Agora tem assunto sério O programa da comunidade Está recebendo Nesse primeiro bloco Silvestre Santos Que traz para a gente Informações Sobre um congresso espírita Que reúne pelo menos 1.200 pessoas na capital É isso Silvestre Bom dia para você Seja bem vindo ao Agora Muito bom dia querido Muito bom dia Bom dia Manaus Bom dia Estado Amazonas Nós realmente estamos Promovendo este congresso É um congresso de voluntários Pessoas comprometidas Com a prática do bem E que estão reunidas Para trocar experiência Para multiplicar isso Ao longo de todos os países Nós temos hoje Comprometidos conosco Nesse evento 25 países Mas que bacana E conta mais Sobre essa iniciativa Como é que vai funcionar Quais são os dias Então ele começou Na realidade ontem Está em pleno andamento Já está em andamento Você que está em casa Fique ligado Ontem já levamos 800 pessoas Para passear pelos nossos rios Conhecer a Amazônia de perto Foi uma coisa espetacular E hoje a noite O congresso também compreende Esse passeio turístico É? Isso Exatamente Desde já vou lhe dar os parabéns Porque além de vocês fazerem Esse congresso Trazerem pessoas de 25 países Em um momento de crise Estão comentando Turismo local Com certeza Com certeza As pessoas estão contribuindo Também com a economia É verdade Então hoje a noite A partir das 19 horas As pessoas então Vão estar reunidas Na abertura E vocês vão estar lá conosco Nós estamos muito felizes Por isso Obrigado Para mostrar para as pessoas O perfil desse evento É a prática do bem Que leva as pessoas A se reunirem Com essa finalidade E multiplicar o bem Entre as pessoas Que é isso que está faltando Há pouco Eu vi a você Fazendo reportagem Alusão a reportagem Sobre violência Exatamente O mundo precisa do bem Para fazer com que a violência Desapareça da relação humana É a melhor solução Com certeza Por isso que o nosso lema É paz mundial Porque quando você faz o bem A tendência é você Harmonizar a relação das pessoas E a doutrina espírita Traz esse compromisso Com o seu lema Fora da caridade Não há salvação Mais detalhadamente O que vai tratar O congresso É assim Esse congresso É realizado assim Nós fazemos cursos Específicos Para ações Comprometidas Com a sociabilização A educação Assistência social Assistência médica Como a gente pode Levar isso para a prática Trocamos essas experiências Com as pessoas Levamos para a sala de aula Mostrando o que as pessoas Outras já fazem E no dia seguinte Vamos para a prática Essas pessoas vão lá Exercitar o que aprenderam Na sala de aula Interessante Então sábado Vai ser o curso Aliás desculpe Hoje à noite E sábado Vão ser os cursos Domingo as práticas E as pessoas saem daqui Realmente sabendo Como podem multiplicar A prática do bem Que aprenderam aqui conosco Como faz para participar? Olha só O evento vai acontecer No Instituto Denizar Rivail Ali no Torquado Tapajós O dia de hoje Já está aberto Para que as pessoas Possam ir lá Fazer o seu credenciamento E inscrição Tem um custo Por pessoa de 120 reais Porque tem muitas despesas Vendo dessa natureza E as pessoas se habilitando Podem participar De todas as atividades Muito bem Se você quiser mais informações Tem um telefone aí na tela Você pode ligar Falar com o Silvestre Ou com a equipe dele Para ter mais detalhes Sobre esse congresso Bacana Gostei de ver Silvestre Parabéns pela iniciativa Olha, nós estamos muito felizes Pela realização É um congresso muito alegre Muito festivo Porque a prática do bem Induz isso aí Traduz felicidade E aquele que participar Que vê pela televisão Vai ter essa noção realmente Que vale a pena fazer o bem Quem faz é quem mais ganha Agradeço muito a sua participação Aqui no programa Agora aproveito para lhe dar A edição de hoje Do Agora Impresso Muito obrigado Volte sempre que necessário E sucesso no evento Muito obrigado Valeu mesmo Muito bem Obrigado Silvestre Você que está em casa Obrigado pela sua audiência Alô Zona Norte Você que está no Santa Etelvina Monte das Oliveiras Você que está na Cidade Nova E no Manoa Obrigado pela audiência Zona Leste Alô São José Você que está no Zumbi Alô Grande Vitória Nova Vitória Por Aquecuara Colônia Antônio Aleixo Alô Zona Sul Educandos Todo mundo ligado com a gente Lá na Feira da Panaí Você enfim De todas as zonas da capital Ao longo desta edição Liga, participa, denuncia Este é o Agora O programa da sua comunidade Que já começou E depois do intervalo Tem muito mais informação Para você Até já